E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, hoje é que eu curso de guitarra online, estou na estrada novamente, então por isso eu vou aproveitar pra gravar vídeos, né? Já que eu tô olhando ali, tá tudo beleza, o celular não tá na minha mão, não estou infringindo nenhuma lei de trânsito, tá legal? Então é isso. Quero falar hoje sobre prioridades na hora de estudar. Primeiro ponto é organizar o teu tempo. Então uma das coisas que eu já falei antes, num outro vídeo, há muito tempo atrás, é sobre prioridades na questão da tua vida mesmo. Então, peraí, o que eu tenho, o que eu estou fazendo hoje? Coloca no papel, é coisa simples. Ah, eu gasto tanto tempo trabalhando, gasto tanto tempo na igreja, que eu sei que tem muita gente que vai na igreja, eu gasto tanto tempo na academia, tanto tempo na universidade, eu gasto tanto tempo com a família, gasto tanto tempo na academia, acho que eu já falei academia, enfim. Coloca aí, vê como é que tá a tua semana. E daí tu vai perceber como é que tá distribuído o teu horário. Aí tu vai fazer o seguinte, vai escolher aquilo que vai fazer realmente diferença pra atingir os teus alvos. Poxa, meu alvo principal é o quê? É tal e tal coisa. Tá bom, então eu vou tirar isso daqui, vou tirar aquilo lá pra eu me dedicar mais aquilo ali. E é dessa forma que tu vai se organizar o teu tempo. Eu tenho um aluno, o Cristiano, do curso de guitarra online, que ele mandou um WhatsApp falando que ele achava que ele não tinha tempo, mas aí ele colocou as prioridades no lugar e aí ele conseguiu duas horas do dia pra estudar. Olha que interessante. Duas horas pra estudar. É muita coisa, né? Eu acho que o mínimo pra estudar guitarra é entre 45 minutos a uma hora, né? É o mínimo pra poder realmente organizar bem os estudos. Beleza, organizei o meu tempo. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que saber o que estudar. É aí que entra o curso de guitarra online pra poder te ajudar. ou outro curso que tu estiver te fazendo, ou aula presencial, ou aula via Skype, enfim. Aí depende da tua escolha. Mas é preciso estudar aquilo que vai gerar resultado. E o mesmo aluno Cristiano, ele me mandou hoje um WhatsApp falando Poxa, Daniel, muito obrigado. Eu tenho uns oito anos que eu tô estudando guitarra, violão e tal. E eu não consegui evoluir, sabe? Ficava frustrado e tal, não sei o quê. E aí, passei a fazer o curso, eu tô evoluindo muito. Por quê? E por quê? Porque ele está estudando aquilo que realmente gera resultado. E eu tento passar pros meus alunos que a ansiedade de querer estudar um monte de coisa só vai gerar frustração. É muito mais importante estudar aquilo que é base e deixar na mão, fazer aquilo virar uma parte da tua vida, do que estudar um monte de coisa que é bacana também, mas não vai gerar resultado prático. Então, o ponto importante é organizar o teu tempo e estudar aquilo que gera resultado. É isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Lembrando que vai ter o sorteio do pedalzinho assim que o canal atingir 10 mil inscritos. Então, espalhe essa notícia, tem os links todos aqui na descrição sobre o curso, sobre como tirar música de ouvido e por aí vai. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.